E aí pessoal, bem-vindos ao canal de Geek Play, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo para falar mais uma vez dele, do novo Nintendo Switch OLED, né, que a gente aí não tem o nome ainda, a Nintendo deu o nome oficialmente de modelo OLED, né, versão OLED, é Nintendo Switch OLED. Eu fiz um vídeo aqui ontem, mostrando o vídeo, fazendo o React, mostrando mais informações sobre o console, acho que ficou bem claro que não é o Switch Pro que tanto se falava, porém tem muita coisa que foi também herdada dos rumores que tiveram ali. Eu vou fazer um vídeo só sobre os rumores que aconteceu, falei um pouquinho no outro vídeo, tá, se você não viu, me dá uma olhada, mas eu vou falar de novo porque eu acho que vale a pena, vou fazer um vídeo também se vale ou não a pena atualizar esse console, se esse console veio para todo mundo substituir o antigo, ou se é mais voltado para quem vai comprar o Switch agora, as expectativas e frustrações referentes a esse anúncio, eu vou fazer um vídeo só sobre isso mais para frente, tá, mas esse vídeo aqui agora é para falar sobre uma coisa interessante. A Nintendo confirmou e falou que esse Switch não é um Pro, não é um Switch avançado, e a gente vai ver sobre isso aqui o porquê, beleza? Vou trazer um pouco mais de informação que eu não trouxe no vídeo anterior, que as coisas vão atualizando, né, embora aquele vídeo esteja bem completinho, com bastante informação, tem mais coisa que eu vou trazer aqui para você, até mesmo correr atrás, para poder saber. E também vamos falar de Switch Lite, galera, preço e data de lançamento para o Brasil foram anunciados, e vou trazer aqui para vocês, porque é tudo, mas tudo de Nintendo no Brasil, eu falei e vou cumprir e vou trazer aqui nesse canal, beleza galera? Simbora então? Deixa eu transicionar a tela aqui para vocês, vou colocar a notícia na tela e vamos começar pela polêmica. Nintendo confirma que Switch OLED não tem um novo CPU ou memória RAM, tá, e o que ela quer dizer com isso? Quer dizer que o hardware, hardware do Switch é o mesmo, só mudou a casquinha, não todo hardware, né, porque a gente tem um som melhorado, o som é hardware, nós temos 64GB, o armazenamento interno é hardware, mas o que a Nintendo quis dizer é, não tem diferença de modelo de CPU e de memória, ou seja, não vamos ter uma memória mais rápida e não vamos ter um CPU mais rápido, é a mesmíssima coisa, beleza galera? Então, com isso aqui a gente já fica mais, uma vez afirmado, que não se trata de um Switch Pro, eu deixei isso claro no meu último vídeo, mas é bom fortificar. As mudanças são, mais uma vez, tela 7 polegadas OLED, cabo, você pode colocar o cabo de rede, 64GB, um grip wide, né, que pega toda a parte de trás do Switch, que você consegue colocar em várias posições, e o melhor áudio, basicamente é isso, e, logicamente, essa dock nova, lindíssima, maravilhosa, tá? Além disso, falando de dock, a Nintendo já anunciou que a dock vai poder ser vendida separadamente, porque, gente, é a mesma dock, só que com uma entrada de cabo de rede, e uma cor, e um layout diferente, mas ela é compatível com os switches antigos, e os switches antigos são compatíveis com ela, então a Nintendo vai vender separadamente essa dock, tá? Então, se você quiser o estilo da dock, sem comprar o Switch, você vai poder, quando eu falo você, provavelmente o pessoal lá de fora, eu não acredito que a Nintendo vá trazer isso pra cá, pro Brasil, porque, né, ela vai trazer o Switch vendido oficialmente, mas hoje não é vendido oficialmente o Switch com as peças separadas, a dock, a fonte, etc. Pra você fazer isso, você precisa entrar no useadnovo.com.br, se eu não me engano, é o site da Dio4B, que é atualizado oficial, ela faz essa revenda das peças separadas, mas oficialmente a Nintendo não vende, tá? Enfim, a dock vai ser vendida separadamente, e você pode comprar caso você queira, como já acontece com o Switch hoje tradicional, tá bom? Além disso, nós temos a informação que a Nintendo confirmou que esse novo Switch, ele vai vir com os mesmos Joy-Con, não teve mudança em como funciona o Joy-Con, ou seja, continuaremos a ter problemas Joy-Con Drift. Eu sempre falo aqui, as versões mais novas, as versões do V2 pra frente, os problemas são menores, tá? Acontece com frequência? Acontece. Mas não acontece com a mesma frequência que aconteceu lá no V1, tá? No V1, cara, você jogava dois meses, às vezes menos, já dava o Drift. No V2, não. No V2 demora um pouco mais, nem todos acontecem. Então, já teve uma remodelação ali, uma mexida da Nintendo no Joy-Con, nos analógicos, pra não dar o Drift. Mas lembrando, mais uma vez, a Nintendo conserta de graça todos esses problemas Joy-Con Drift, não importa se você comprou no Brasil, na China, no Uruguai, Não importa. Você pode mandar para o autorizado oficial da Nintendo aqui no Brasil, seja ele um produto brasileiro ou não, vendido oficialmente no Brasil ou não, Joy-Con no caso, especificamente, para o problema de Drift. Eu vou deixar aqui nos cards um videozinho que fala sobre isso, tá? Se você tem qualquer outro problema no Joy-Con, a garantia não cobre. A garantia gratuita é só para Joy-Con Drift, ok? E, no Brasil, eles nem consertam, cara. Eles trocam logo. Eu fiz isso com dois controles meus, anonimamente. Então, os caras não sabem quem era eu. Enfim, de qualquer forma, vamos lá. Essas foram as informações aqui adicionais do Nintendo Switch, tá? E faz sentido, galera. Faz sentido pelo que foi apresentado no vídeo. Em nenhum momento, quando eu vi o primeiro vídeo, eu pensei ser o Switch Pro, porque eu vi o vídeo, né? E, claramente, a Nintendo anunciou um novo modelo e não falou nada de melhoria de desempenho, de hardware. Quando você dava as especificações no site, não aparecia que tinha algum chip diferente. A durabilidade da bateria é a mesma. É basicamente o mesmo Switch, só que com adições. São adições bem interessantes para quem pretende comprar um novo console. Beleza, galera? Lembrando, eu já estou mexendo meus pauzinhos para trazer isso aqui para vocês, tá? Vai ter um box, vai ter comparação com o V1, com o V2. Eu tenho aqui em casa o V1 e o V2. Então, vocês vão ter esse aqui também, porque faz parte do meu trabalho aqui no YouTube. Eu não compraria, né? Mas isso é papo para outro vídeo. Mas eu não compraria se fosse um consumidor já tendo um V1 e um V2. Não faria sentido comprar um V3. Mas, para o canal, eu vou comprar e vou mostrar tudo para vocês. Deixa eu tirar as dúvidas, tá? E para fechar esse vídeo, galera, vamos falar de Switch Lite no Brasil. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Matéria do Switch Brasil, escrita por Felipe Lima. Nintendo Switch Lite será lançado oficialmente em setembro. Detalhe de preços e cores. Ele pegou essa informação diretamente com a Nintendo. Eu também peguei, tá? Vou mostrar para vocês o e-mail. Mas a Nintendo anunciou que o Switch Lite, que ela tinha anteriormente anunciado, que chegaria no primeiro semestre de 2021, foi adiado um pouquinho. Ele foi para o segundo semestre e vai ser lançado em setembro de 2021. Vai vir na cor Coral, Turquesa e Amarelo. Ou seja, todas as cores que tem a Nintendo Switch, tirando a cinza, né? Não é engraçado. Não sei se a cinza não vendeu muito lá fora e eles decidiram não trazer. Mas essas três cores, Coral, Turquesa e Amarelo, são lindíssimas. Principalmente o Coral. Eu vou ficar sem, com muita vontade de comprar, mas não vou porque eu não tenho necessidade. Nintendo me nota. Manda para mim aqui para fazer um unboxing no canal. De preferência, a Coral, que eu acho linda demais, tá? E preço sugerido de R$1.899, tá? Então ele vai vir com preço sugerido de R$1.900. Lembrando, galera, aí tá caro. Eu não acho que tá caro devido à situação do dólar. E por quê? O Switch tradicional, ele é vendido a preço sugerido a R$3.000. Hoje você não vê mais ninguém vendendo por R$3.000. Eu sempre falo para vocês, o melhor lugar para comprar é na Amazon. Ela tem geralmente os melhores preços. Normalmente tá por volta de R$2.400, na promoção R$2.200. O link tá na descrição caso você queira comprar. A Cogumelo Shop, por exemplo, ela tá tendo uma parceria agora oficialmente com a Nintendo para poder revender os consoles nacionais de forma oficial, tá? Distribuído pela Nintendo aqui no Brasil. Então dá uma olhadinha lá que com certeza, hoje até que eu tô gravando esse vídeo, vai ter promoção lá, tá? O anúncio, o lançamento é hoje. Dá uma olhadinha. E não vai vender por R$3.000. Então o preço sugerido nunca é o preço final depois de um tempo. Vai chegar R$1.900? R$1.900? Vai. Daqui a uns 3, 4, 5 meses, você já vai achar ele por R$1.500, R$1.600, com certeza. E R$1.500 por um portátil desse porte e com o dólar do jeito que tá louco, cara, vale super a pena. Eu lembro que eu comprei meu New 3DS na época, que o dólar era R$2 e pouco por R$1.100. Então R$1.500 no Switch Lite, pro dólar do jeito que tá, eu acho que vale super a pena. Infelizmente, lógico, se você tiver como comprar lá fora, com o dólar R$5, você vai comprar por R$1.000. Porque o Switch Lite, ele é R$1.500, na verdade, você vai pagar um pouquinho mais, né? R$1.500, agora eu esqueci. Mas enfim, eu acho que vai vir num preço justo, não um preço tabelado, que eu imaginava que seria por volta de R$1.800. Algumas pessoas pensavam R$2.000, mas eu imaginei que fosse R$1.800. Então veio num preço que eu imaginava, mas breve vai estar menor e vai estar um valor mais justo referente ao dólar, tá? E aí, ó, só pra confirmar uma outra coisa referente ao Switch Lite, eu e o Nintendo Switch V3 OLED, que eu entrei em contato com relações públicas da Nintendo aqui no Brasil, eles me respondem, muito obrigado sempre pela pronta resposta. E a resposta é o seguinte, eu perguntei sobre duas coisas. A primeira, já tem preço do Switch OLED, né? Ainda não tem data, mas já tem mais ou menos o preço sugerido? E foi dito que não, não tem detalhes de preço ainda. E eu pedi informações sobre o Switch Lite, porque eu vi em outros sites, não tinha visto ainda no Switch Brasil, porque se estivesse lá, com certeza, já seria confiável sobre essa informação de Switch Lite. E eles confirmaram pra mim, sim, que vai chegar em setembro de 2021 e vai estar disponível em amarelo, turquesa e coral e o preço de R$1.800, pera aí que tá cortado aqui, ó. O preço de R$1.899, tá? Então, tá aí pra vocês a informação também diretamente das relações públicas da Nintendo. Mais uma vez, agradecer o suporte que a Nintendo do Brasil dá aqui o canal com chaves de jogos, com pronta resposta e também sobre os mimos. Se você não sabe os mimos, eu recebi uma bolinha de Golf de Mario Golf Super Rush, tá lá no Instagram. Me segue no Instagram, arroba canal de gameplay que você vai conferir por lá, beleza, galera? É isso que eu tinha pra agradecer nesse vídeo. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo ontem do Switch OLED. E agora nesse vídeo novo, agora de mais informações também sobre Switch Lite no Brasil. Sempre que tiver mais informações, aqui o canal de gameplay vai manter vocês informadaços, beleza? Hoje eu tenho conteúdo, muito bom conteúdo, antecipado. dá uma olhadinha, tá? E fica sempre ligado no canal, clicando no sininho, se inscrevendo pra não perder nenhum vídeo. Como eu falei, me segue nas redes sociais, arroba canal de gameplay pra ficar informado também por fora. Seja Twitter ou Instagram. Vou nessa, galera. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Deu um soquinho no microfone. Calma, desculpa, eu não quero te estragar. Eu preciso de você pra gravar mais vídeo. Valeu. Tchau. Tchau.